Olá, cripto lover, cripto entusiasta, falseteiro ou minerador do bloco, que nos acompanha aqui no Morning Crypto todas as manhãs às 8h30 no nosso canal da Twitch, em twitch.tv.edios.tv. E eu tô aqui pra anunciar o sorteio de uma Treasure One. Assim que essa barra chegar a 150 inscritos, nós faremos o sorteio desta Treasure One que está na sua tela no valor de mais de 700 reais, para que você possa armazenar com toda a segurança suas criptomoedas, tokens e NFTs. Pra participar da promoção, basta se inscrever e você pode utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente, que traz benefícios na Amazon que vão desde frete grátis, acesso a promoções, livros, vídeos e muito mais. Você também tem benefícios exclusivos no nosso canal, que vão desde badge do Bitcoin no chat até acesso aos arquivos e vídeos antigos para assistir a qualquer momento do dia. Aguardo você!